Música Música Guys, meron lang back to our vlogs. So, meron po kami ngayon special na bisita. Magpakilala ka. Ang controversial na bisita. Ngayon po, malalaman natin ang mga pasabi. Kinaka ba lang sa intro niya? Atun ko, guys. Kumusod ka dito? Kaya, doon na-miss kasi namin mag-fast talk, guys. Kasi last year pa yung huli namin fast talk. So, may fast talk mo ka rin. Ang pangalan mo ay? Magpakilala ka. Si Gabby. Itagod lang natin siya sa pangalan Gabby. Okay? Gabby. Makati, Gabby. Mga ba't yung controversial? Ha? Mga, controversial. Kasi nga po, meron siyang isa, dalawa, talaga. So, not one. Isa lang dati. Dati. Wag mo kaming hinahat, Erica. Ayan, so, miss Gabby. So, without words, let's do that. Let's do that. Let's do that. Fast talk. Miss Gabby. So, meron lamang po kami dito ang ilang katanungan. Pipili ka lamang na isa. Isa lang po. Pag wala. Hindi. Hindi pwedeng wala. Pag wala, paaminin mo kung sino yung brush mo sa harap ng kamula. Sige, pag wala, pipili. Salamat ba naku? Bakit ganun? Walang kutimala kailin. Ulang tanaw. May test. Pwede kasi nung ano, binigay niyo muna. Duro lang makikita ko. Kaya, walang nakikita mo. Kasi naman pa namin. Kasi naman pa namin. Kaya naman pa namin. Kaya naman pa namin. Mali kasi naman. Kaya naman pa namin. Kaya naman pa namin. Ito, naman pa namin. Ito, naman pa namin. Kaya naman pa namin. Okay, pasensya na sa commercial. Nagbabalik po kami. Ulang tanaw. Milk or chocolate? O que é? O que é? O que é o chocolate? O que eu respondi? Eu não respondi. Você não respondi. Não responde. Pagam. 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 Pagam ou pangsafe? Spagetti. Pagam ou pangsafe? Pagam ou pangsafe? Pagam? Pagam ou pangsafe? Ele é? O que é? É o que é? Pagamuim. Pagamuim a gente? O que é? Pagamuim. Ayan! O que é? Não tinto. O que é? É o que é? O que você quer dizer? Amero ou a coragem? Não, não, não. Não é o que eu? Você quer dizer que eu tenho aqui? Não, não é. Ele é o que eu tenho. Ele é que eu... Ele tem o que eu tenho aqui! Ele é o que eu tenho aqui. Ele é o que eu tenho aqui? Ele é o que eu tenho aqui? Ele é o que eu tenho aqui. Neste vlog da minha sua família, eu não sei. Não sei. Mas o que você diz que você é o Amero? Não sei. Se Sir Macorda, pois não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se Sir Macorda, quando eu fiz a casa, foi passada na casa. Mas é muito mais. Não sei. Não sei. O que é o que você quer dizer? Melon! Então, sempre estamos na... E se eu não paga para cá. É, eu vou usar. Não! Ok, então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? 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 A gente está o que você quer dizer? O que você quer dizer? Então, você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, ela tem que obrigada. Então, você quer dizer que você quer dizer? A gente está precisando? A Julia Barbosa ou a Julia Saxon? Você quer dizer isso só? A gente está na vida. E a dúa antes? Ainda não, não é? Ainda não, não é? O que mais legal da sua pandemia? Nathan? Jerica Barbosa? Ou Jerica Samson? Jerica B ou Jerica S? Jerica Nathan? Não, N Barbosa ou N Samson? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Apelido! Apelido! Por que por aí namang Barbosa? Marami namang Samson? Nang nalilig mo yung pangalan na yun, Ano yung, tumibok yung tenga mo? Alimba, cheena excite-se. Alimba, cheena excite-se. Alimba, alimba! Alimba, 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 alimba! Alimba, alimba, alimba! Uy! O, 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 nai na yung unão tanan, chocolate, Ok, sabuti mo. Alimba, 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 alimba! Ok, ahamin naman si Jerica. Sabihin na po niya ang Challenge. Si Samson, alimba, alimba. Delice! And ayan po, Nag-walk out! Nakikita niyo po. Nag-walk out po. Ok, upload na naman! At dito na po, nagtatapos ang ating planet, with Jerica, Barbosa, With Gabby. Tchau, tchau. Obrigado.